Amanhã nós estivemos na Prefeitura de Jardim Alegre e vamos conversar agora com o prefeito Zé Furlan ele que esteve recentemente visitando a capital do estado Novidades de Curitiba, prefeito? Olha, nós estivemos hoje em Curitiba junto com os nossos amigos prefeitos o IDE, de São João de Ivaí, o Grola, o Adalto, o vice, o Aparecido e também teve... o Miguel também esteve lá enfim, os prefeitos da nossa região do Vale Ivaí onde nós estivemos lá fazendo as reivindicações e o Zézinho de Godóia Moreira, uma pessoa também que esteve junto com a gente os três municípios nós estivemos juntos na Casa Civil a respeito do levantamento da estrada do Madalena e a gente está na guarda, eles estão para nos dar retorno os projetos já estão prontos, só estamos aguardando o retorno da Casa Civil junto com o Rossoni e o nosso deputado, o Alexandre Cury e o Douglas Sabrício que esteve também presente na reunião para fomentar isso aí o quanto mais rápido possível para escoamento dessa safra ainda e agilizar esse processo e também nós estivemos na Fundepar a respeito dos transportes escolares conversando com eles para melhorar o pagamento dar uma melhorada nos pagamentos para auxiliar os municípios nossos que hoje nós fazemos os transportes escolares e nós transportamos bastante alunos do estado no período da noite para você ter certeza de todos alunos estadual não é nenhum municipal então a gente esteve lá conversando com a Lucilene lá da Fundepar e ela nos orientou bastante a gente vai fazer o que eles pediu para melhorar essa arrecadação aí junto ao governo do estado nós estivemos junto também com os outros prefeitos na Casa Civil tratando-nos de outros assuntos e também do Jardim Alegre inclusive do lago do lago aqui do Santini dos portais então nós corremos ontem vamos atrás de emendas parlamentares e elas estão para sair elas têm aquela burocracia como você sabe tudo depende de documentação então é muito lento mas está conseguindo e a gente está bem otimista enfim vamos aí batalhar todo dia toda hora a gente sai cedo cedo e chega a noite mas enfim a batalha é por Jardim Alegre para Jardim Alegre para o povo de Jardim Alegre sem cessar vamos trabalhar mesmo de mãos de mangas regaçadas para fazer o melhor para o nosso município e os outros prefeitos também estão se empenhando no máximo a gente vê a movimentação do nosso prefeito de Vale Ivaí que é intensa o nosso pessoal está atrás de recursos para todas as cidades é o pessoal e às vezes é um pouco lento mas a gente está está no caminho aí de luta mesmo por essa população nossa perfeito a gente sabe que é um ano decisivo aí é um ano de conquistas é final de mandato aí do governo do governo então a gente sabe que ano eleitoral a gente sabe que esse ano é ano de correr atrás e conseguir as emendas aí com o governo o senhor comentou aí do lago o presidente da casa o presidente da casa o chefe da casa civil perdão esteve aqui nós tivemos presente acompanhando aí ele o senhor comentou agora já liberou esse dinheiro esse recurso como é que está a situação é o recurso está liberado agora é só questão de projeto estamos aguardando para na cidade e nos devolver o projeto se fazer alguma adequação que eles pedem as adequações técnicas e a gente está ali devolver a gente já manda rapidinho já faz as correções o mais difícil é como eu falei para você a burocracia a devolução desse projeto a demora quando se trata da prefeitura quando a prefeitura nós se empenhamos no limite se for o caso viramos noite e dia para correr atrás e realizar o nosso sonho mas a gente depende das pessoas de fora secretarias então tem que aguardar mas já está liberado o dinheiro o recurso e também dizer para toda a população nós só de Jardim Alegre nós temos que ficar esperto ficar esperto no sentido de que os deputados que contribuíram com a cidade vocês olhem bem analisem bem porque aqui nós temos os deputados nossos que contribuíram com Jardim Alegre agora estamos desta direção alguns vão chegando com pessoas que não tem comprometimento com a cidade essas pessoas que nunca trouxeram nada pela cidade olha eu queria deixar um recado aqui não é só para a cidade de Jardim Alegre mas para todo o nosso Vale e Bahia em nome dos prefeitos nossos amigos que eu tenho certeza que eles pensam dessa maneira também para a gente ficar esperto na hora da eleição vamos ajudar quem ajuda a nossa cidade porque aqui nós temos os nossos vereadores que trouxeram várias emendas então você tem que ficar esperto também a gente vai estar noticiando os vereadores que trouxeram emendas porque não adianta vir apresentar uma pessoa que nunca fez nada e nunca ajudou a Jardim Alegre nunca colaborou agora vai trazer uma emendinha de 50 mil reais e querer votos aí não compensa essa pessoa nunca teve comprometimento ao longo já de um ano de gestão eles não tiveram comprometimento com nada não vieram nem visitar o nosso município agora simplesmente na época da eleição eles vão aparecer aí pedindo voto querendo comprar prefeito ou vereadores trabalhar com vereadores eu ia só pedir para a população olhar com carinho olhar com carinho mesmo por quê? isso é muito importante se esse deputado trabalha pela sua cidade então ele merece seu respeito e seu voto se ele não trabalhou só vem na época eleitoral você vai perder seu voto e ele nunca vai estar comprometido com a sua cidade que nem nós temos os nossos deputados e a gente vai estar passando o nome por exemplo Alexandre Cury tem o Douglas Fabrício enfim tem outros deputados que estão aí ajudando os nossos vereadores tem outros deputados então eles estão realmente vestindo a camisa de Jardim Alegre nós conseguimos lagos conseguimos recape asfálticos e outras muitas outras coisas recentemente uma van zero quilômetro é uma van zero quilômetro a gente vê uma montana aqui na porta da prefeitura também isso é todas emendas parlamentares agora as pessoas que não trouxeram emenda por favor agora vir pedir voto e você meu eleitor você que é eleitor de Jardim Alegre olha presta atenção que não adianta vir aí no último momento e estar fazendo esse tipo de coisa aí não adianta a gente sempre fala que de 4 em 4 anos aparece um deputado voador aí tentando conseguir algum captar alguns votos e isso acaba prejudicando quem realmente trabalha para o município prefeito em relação às estradas a gente passou um janeiro chuvoso aí a gente sabe que muita chuva deteriora as estradas como é que está a situação das estradas hoje aqui no município de Jardim Alegre olha Sergini esse é um grande é um grande problema que nós tivemos aliás foi uma benção de Deus as chuvas que caiu e a gente agradece a Deus por ter mandado essa chuva só que veja bem com a chuva pesada as estradas não aguentam e a gente pede um pouquinho de paciência mas nós estamos trabalhando a todo vapor deu sol as nossas máquinas não param só que algumas dão um problema você tem que estar retificando por exemplo 8 de abril nós estivemos trabalhando desde do ano passado lá fazendo grandes retorques porque muitas máquinas as máquinas não passavam lá agora não as nossas máquinas estão totalmente na área rural nós não trabalhamos mais na área urbana as máquinas nossas estão servindo praticamente para trabalho rural nas estradas rurais e dizer para o nosso pessoal nosso pessoal da lavoura que nós queríamos atender todos de uma vez só que nós não temos condições e também quero dizer para o nosso pessoal a notícia em primeira mão nós estamos no consórcio ontem nós estivemos lá em Curitiba mais uma que nós estivemos lá na Casa Civil e está para conseguir e nós estamos aguardando está entrando isso legal é Jardim Alegre de Anópolis Nardete São João Godói Moreira e Cusmaltino seis municípios nós entramos na patrulha rural e nós estamos aguardando o desfecho mas certamente a gente se Deus quiser nós vamos conseguir para melhorar atender o nosso povo porque somente o nosso maquinário não vence eu tenho uma malha rodoviária de 400 quilômetros com essa chuva pesada fica impossível atender todo mundo ao mesmo tempo você sabe disso mas nós jamais vamos virar as costas vão fazer o melhor de nós que está trabalhando que nem sábado chegando trabalhando pagando hora extra e fazendo o melhor de nós para atender o nosso agricultor que nós sabemos é a retirada da safra só que tem que ter um pouquinho de paciência porque nós não conseguimos atender com as marcas não conseguimos atender o município de uma vez só é a mesma coisa de um pai que tem 10 filhos ele vai tirar comida na panela vai servir o alimento ninguém consegue um vai ter que ser o primeiro outro vai ter que ser o último só que a gente tem que ter paciência que todo mundo vai ter comida para todo mundo mas só que tem que ter paciência que tudo vai acontecer no tempo certo na hora certa todos tem necessidade só que a gente tem que aguardar um pouquinho a hora chegar e vai dar certo até porque tem que ser feito um planejamento de repente a máquina está lá na 8 de abril um cidadão ou um agricultor precisa do outro lado do município é muito difícil deslocar esse maquinário de uma região para outra em tão pouco tempo você vai ter que resolver primeiro aqueles problemas ali daquela região para depois locomover esses maquinários para outra região né prefeito com certeza inclusive a gente nós temos as demandas muito grandes e agora como passou da chuva a gente fica nesse apagar de fogos como você falou aí e realmente é difícil porque o combustível que você gasta de você vindo de um lugar para outro você podia estar trabalhando então esse é planejamento então a gente só pede paciência para o pessoal ter um pouquinho de paciência com certeza a gente vai devagar nós vamos azeitar Jardim Alegre porque até então agora nós não estamos mais catando lixo na cidade de primeira nós ficávamos envolvidos com o maquinário nosso pesado fazendo coleta de lixo agora não agora cada um tem a sua árdua de casa agora o maquinário pesado está exclusivamente para a estrada rural fazer encascalhamento passar rolo enfim os caminhões trabalhando sem cessar na parte rural só para você ter noção no assentamento 8 de abril teve um goeiro que foi 60 caminhões de pedra isso aí toma uma semana praticamente então o maquinário não assenta muito então toma bastante tempo então a gente está pedindo paciência mas nós vamos atender na medida do possível todo mundo não vai ficar ninguém sem atender prefeito a gente que acompanha a região Vale do Ivaí está sempre viajando pelos municípios a gente já sente uma diferença grande aqui no município de Jardim Alegre praticamente um ano e dois meses de mandato indo para um ano e três meses a gente já sente a diferença aqui no município qual é o balanço que o senhor faz nesses um ano e três meses de mandato do senhor? Olha eu vejo assim a gente está trabalhando tanto eu como o meu vice o eu, o Márcio juntamente com os vereadores os vereadores da nossa base nós vestimos a camisa por Jardim Alegre nós amamos essa terra nós queremos o melhor para a terra de Jardim Alegre muitas vezes nós tomamos medidas que chamamos medidas impopulares mas essas medidas Serginho eu gostaria de dizer para você que são medidas para o bem do povo nós precisamos melhorar nossa educação nós já melhoramos bastante a saúde esse ano vai ser o ano exclusivo da saúde, Sérgio e ano que vem vai ser o ano voltado para a agricultura eu e o Márcio já estivemos dialogando a respeito disso a gente tem que fazer um ano para dedicar para cada coisa veja bem no ano que nós dedicamos o ano passado para a educação nós tivemos um grande avanço na educação Jardim Alegre nós estamos reformando todas as escolas estamos dando andamento do projeto que ficou nas 12 salas na emenda do Sérgio Souza e estamos dando andamento e a gente não pode parar são obras boas a gente tem que fazer isso aí tem que dar andamento nas obras boas e dar sequência no melhor trabalho a gente reformou as escolas aí que nunca foram reformadas nós estamos reformando os ônibus já estão todos sustentados está tudo certinho conseguimos a apostila Max a apostila olha, para você ter noção a apostila Max hoje é um dos melhores colégios que tem as melhores apostilas que nós temos e Jardim Alegre investiu na educação os professores estão animados e agora também além das apostilas nós também fizemos um grande investimento que foi nos uniformes por isso que eu falo às vezes a gente toma medidas medidas como fala as medidas austera mas a gente compensa o nosso munícipe ele vê o investimento voltando para si nós vemos aí nós tomamos as medidas impopulares mas em compensação você tem uma escola melhor o seu filho tem uma apostila melhor inclusive eu queria dizer aqui para todas as pessoas que estão ouvindo as pessoas que tem os filhos em escola particular hoje o seu município o município nosso de Jardim Alegre tem uma das melhores apostilas para o seu filho estudar não tem necessidade se você quiser até ver como está sendo desenvolvimento você pode estar em uma escola ver nós temos a apostila Max e está fazendo eu já tive notícias de pais que já estão desistindo da escola particular para fazer uma grande economia você vê nós estamos dando ensino, estudo, apostila de escolas particulares para o nosso munícipe um uniforme merenda não falta merenda merenda de primeira e é isso aí o transporte estão fazendo transporte o nosso transporte hoje melhorou nós ganhamos um ônibus ano passado e nós vamos estar melhorando a cada dia é um desafio a cada dia é um outro desafio enfim enquanto nós estivermos aqui eu e o Márcio e os vereadores esses vereadores que o povo elegeu os vereadores vamos estar voltando e fazendo o melhor de nós às vezes as medidas que nós tomamos muitas pessoas ficam bravas eu sei começa a agitar e tal mas é para o melhor de Jardim Alegre porque tem medidas que nós vamos tomar esse ano ainda Serginho que há 37 anos 37 anos não são 37 dias 37 anos sem rever uma planta genérica do nosso município não vai matar ninguém pode ficar tranquilo nós estudamos de uma maneira muito especial olha foi dias e dias de luta de experiência a gente está aí para fazer o melhor para Jardim Alegre o pessoal pode ficar tranquilo não vai ter nada desorbitante nós estudamos com bastante carinho para fazer o melhor para o nosso Jardim Alegre eu tenho certeza que olha o pessoal ver o retorno como já estão vendo uniforme a postila as estradas rurais sendo arrumadas a nossa cidade limpa plantando canteiros de flores nós não vamos falar por aí nós vamos fazer muito mais a iluminação que nós estamos correndo já atrás para melhorar essa iluminação queremos transformar toda em LED isso é um sonho essa aqui já é para esse ano a nossa reforma do nosso passo municipal a reforma da rodoviária enfim a reforma do ginásio esporte está acontecendo a água que está sendo levada lá para o assentamento Nossa Senhora do Rocio que o pessoal na época era seca tinha falta de água não chegou já está concluindo enfim tem muitas obras está com buraco construção de recap novo recap com os próprios recursos o seu dinheiro tudo que você investir em Jardim Alegre vai ser alternado para Jardim Alegre esse é o meu maior sonho meu e do meu vice e volto a dizer com as bases do nosso vereador é tudo por Jardim Alegre não é nada para nós é para Jardim Alegre esse é o nosso maior sonho é transformar a nossa cidade a nossa cidade tem que ser uma cidade diferente hoje Jardim Alegre como você falou você que disse que você percebe algumas mudanças lógico a gente está fazendo o melhor de nós e vamos continuar fazendo o melhor para que as mudanças aconteçam e que os futuros perfeitos nós estamos fazendo uma gestão não é voltada para mim a minha gestão a minha gestão é do margem nós estamos voltando para desde aqui 15 anos para você ver nós estamos pensando em que 15 anos nós já estamos correndo atrás de seme ecológico esse ano se Deus quiser nós já vamos conseguir dois programas já voltados para o município esses recursos 50% desse município do recurso fica para a saúde de educação e para voltar 10% para matriciliar então enfim eu estou pensando não é para Jardim Alegre agora eu penso para Jardim Alegre daqui 15 anos mais para frente não na minha gestão a minha gestão nós estamos cumprindo eu e o Márcio nós estamos trabalhando sem cessar para o melhor que nós pudermos fazer mas a gente pensa é no futuro o meu maior meu maior sonho é o futuro de Jardim Alegre hoje eu sei eu e o Márcio nós vamos fazer o melhor de nós e a gente vai pedir a Deus para que a próxima gestão que assuma tenha esse pensamento também sempre deixar o melhor para o próximo prefeito também eu não posso dizer nada que deixaram para mim estou contente não tenho nada que reclamar de ninguém a única coisa que nós queremos é fazer um futuro melhor com o Jardim Alegre com essa administração nossa só que nós vamos mexer em algumas feridas e algumas feridas muitas das pessoas ficam bravas quando você vai mexer em uma ferida ela sai sangue não adianta agora eu até gostaria se você quiser ver eu tenho aqui tem aqui em mãos eu tenho que ter terror de um real e setenta e quatro centavos e ter terror de um real e setenta e quatro centavos está aqui é inadmissível olha eu tenho aqui de três e setenta e um três e quarenta e quatro nove e noventa e nove cinco reais e vinte e quatro centavos cinco e quarenta e três lógico nós não vamos falar nome não vamos falar nada disso certo mas é isso que acontece tem aqui um aqui deixa eu ir até o óculos aqui tem o caso aqui de um real e sessenta e oito está aqui um real e sessenta e oito então seis e cinquenta e cinco um e noventa e três esse é o IPTU que tem Jardim Alegre então vejam bem muita gente está esperando fazer algo não gente nós vamos ter que arrumar isso aqui eu chamo qualquer munícipe de Jardim Alegre venha ver eu estou de portas abertas nós só vamos fazer justiça a planta genérica não vai sair nada pode ficar tranquilo nós estamos dando um carinho não tem nada desorbitante nós não falamos em valores um dos valores aqui eu falei que são valores reais somente do IPTU esses aqui são valores somente do IPTU aí ele está fora taxa de lixo outras coisas então nós estamos aí aguardando Serginho fazendo um trabalho muito bem elaborado são noites e noites adentro que eu vice e os vereadores e a comunidade e não esquecer que nós estamos trabalhando com a comunidade e vamos estar esclarecendo depois que a gente fizer esse levantamento eu vou estar nas comunidades já eu e o Márcio e a nossa equipe nós já comentamos nós vamos estar aí na comunidade argumentando com eles tem lugar para você ter noção que vai o IPTU vai ter pode ter queda você vê porque o centro da nossa cidade desde 1978 né está ali tudo largado então esse tipo nós não podemos mais isso aqui o que eu estou te falando é mais pura verdade então nós vamos ter que arrumar o centro tem que ver mas não vai ser caso nada desorbitante e a gente também tem que falar porque o que acontece a taxa de lixo que nós colocamos muitas pessoas ficam revoltadas mas o que deixa mais eu triste é muitas pessoas que estão batendo no peito a gente vai procurar na tributação tem pessoas que faz 10 anos que não pagam IPTU são pessoas de posse na nossa cidade aí a gente fica triste porque o IPTU meu senhor o IPTU é o que traz essa última sociedade o único imposto 100% do município é o IPTU as pessoas pagam 3,5% de um veículo 10 mil reais paga 350 reais e você vê e essas pessoas os pobrezinhos que pagam o seu IPTU em dia estão pagando para muita gente da cidade do centro da cidade que eu verifiquei e a gente vê nomes bonitos até que não pagam IPTU então aí dá dó a gente fica triste chateado porque as pessoas ainda vêm no direito de reclamar muito reclamar eles querem remédio no curso que é uma consulta como a gente vai dar consulta se a gente não tem nem condições um IPTU digno a pessoa não paga e as pessoas que pagam Serginho tinham que pagar para carregar o lixo há 10 anos os pobrezinhos pagando para carregar o lixo desse senhor não desse senhor mas vários tem várias pessoas que não pagou pagando para carregar o lixo então veja bem é difícil a gente fica em uma situação difícil mas Jardim Alegre eu vejo assim Serginho como você falou está tendo uma grande mudança nós precisamos mudar para melhor só que a gente está fazendo bastante estudo e eu tenho fé em Deus que nós vamos deixar Jardim Alegre é uma situação de destaque tá ok? então eu vejo assim que é para o bem que nós estamos trabalhando nós estamos trabalhando para o bem Prefeito a gente sabe que muitas vezes a oposição o serviço dela é criticar a administração a gente sabe disso tem muitas pessoas da oposição mas essas medidas essas ações são para o desenvolvimento do município tem que aceitar os grandes centros as cidades maiores da nossa região do Paraná do Brasil já são assim né Prefeito a Jardim Alegre nada mais está se adequando ao desenvolvimento né Prefeito? com certeza né então como eu falei para você exige coragem da gente porque se nós ficássemos quietinhos eu podia maquiar Jardim Alegre e deixar não vamos deixar de fazer isso né não eu não posso fazer isso o município de Jardim Alegre tem que pôr na cabeça para nós ter uma cidade melhor nós precisamos investir na nossa cidade se não ter o imóvel fica desvalorizado hoje para você ver nós temos várias pessoas vindo morar aqui em Jardim Alegre e eles a gente está fazendo de tudo para dar uma melhor qualidade de vida não só para essas pessoas mas para o nosso município que está aqui há vários anos e eu falo para você é assim é de grande valia nós estamos trabalhando para o Jardim Alegre sem cessar sem medir esforço eu preciso de melhor saúde esse ano é o ano voltado para a saúde como eu falei ano passado nós trabalhamos na educação esse ano é para a saúde nós já vamos ganhar cinco ambulâncias já ganhamos umas em Placama essa semana por isso que eu falo que é importante as pessoas estarem ligadas nos deputados que estão nos ajudando vai vir mais três e vai vir mais um micro novinho para nós fazermos transporte nós precisamos melhorar a qualidade do exame o teu IPTU que você vai pagar vai ficar para o teu exame nós não queremos tanto nós a nossa administração nós não queremos um centavo para nós não de maneira alguma isso aí vocês podem ficar tranquilos eu só quero a única coisa que eu quero é ter certeza que o meu mundo está feliz com a saúde precisa melhorar claro que precisa só que às vezes a gente não consegue atender 100% cercar 100% porque 100% seria uma utopia mas nós queremos fazer o melhor de nós nós queremos fazer o melhor na saúde e ano que vem nós queremos trabalhar pela agricultura pelas estradas rurais e com certeza Jardim Alegre vai mudar o cenário se nós ganharmos esse consórcio eu tenho certeza que nós vamos aí o consórcio praticamente está certo só falta uma patrola nós vamos estar cascaleando as estradas o anseio de uma população que eu sei que sofre há muitos anos como eu trabalhava na Copé eu conheço o município muito bem sabe Sérgio tem uns trechos aí que já está pensado e eu vou fazer em torno dos 40 quilômetros em dois meses a gente vai apoiar o caminhão trabalhar mais dois caminhões então são seis caminhões inclusive a gente já está poupando um pouquinho desse dinheiro para a gente fazer esse espetáculo fazer acontecer mas a gente vai ter que aguardar eu não estou dizendo que isso vai acontecer a gente nem pode prometer mas a gente está trabalhando para isso obrigado prefeito eu que agradeço agradeço a paciência do povo nosso de Jardim Alegre por algum transtorno que a gente cometeu eu peço desculpa se eu cometi alguma falha mas eu quero eu volto a dizer a prefeitura está de portas abertas se alguém tiver alguma reclamação para fazer alguma distorção nós temos como corrigir vem aqui vem falar conosco isso é importante vem aqui nós estamos de portas abertas e nós vamos estar trabalhando fazendo um trabalho maravilhoso para o Jardim Alegre vocês podem ter certeza vocês podem não acreditar em mim pergunte para outras pessoas a respeito do prefeito de Jardim Alegre o que ele faz lá fora para Jardim Alegre qual a luta dele não acredita em mim vai lá vai em Curitiba pesquise como é o prefeito de Jardim Alegre esses outros prefeitos da nossa região para você ver a luta desses prefeitos do Vale e Vaí que é maravilhosa e ir para as suas cidades ok um abraço a todos e fiquem com Deus até uma próxima e aí e aí e aí e aí